Aqui é o PSTU. Seu João, assina aqui, por favor. O que é isso? Contas para o senhor pagar. Deve ser engano, eu não tenho dívida nenhuma. Tem, sim. Fizeram um empréstimo de 30 bilhões no seu nome. Tá louco? Eu não recebi nem 30 reais, quanto mais 30 bilhões. É que o dinheiro ficou com os banqueiros, agora a conta está no seu nome. A dívida externa não foi feita em benefício do povo, mas é o povo que paga. O Brasil precisa proclamar uma segunda independência. O PSTU defende o não pagamento da dívida externa e a ruptura do acordo com a FMI. Os outros candidatos estão enganando você quando prometem emprego, saúde, educação, mas aceitam continuar pagando essa dívida aos banqueiros. Só haverá empregos e dinheiro para aumentar o salário mínimo, construir escolas, hospitais, se pararmos de pagar essa dívida aos banqueiros e libertarmos o Brasil do FMI. O plebiscito sobre a Alca é um sucesso. Anote aí, o resultado do plebiscito será entregue em Brasília nos dias 17 e 18 de setembro e haverá uma grande manifestação. Apoie a greve dos trabalhadores dos Correios. Para mudar o mundo daí, de dívida externa eu não vou pagar, pagar a Alca FM contra a burguesa que eu vou botar.